A gente que vem acompanhando essas investigações da Polícia Federal desde 2023, logo após o 8 de janeiro, tantas investigações da Operação Leza Pátria, que prenderam os envolvidos no 8 de janeiro em si, da BIM Paralela, esse inquérito do golpe, gabinete do ódio, tudo que vinha acontecendo nos últimos dois anos, a impressão que dava é que haviam várias tramas paralelas e como se fosse um livro, que tinha várias tramas paralelas que se encontrariam em algum momento. E esse momento é hoje. E os personagens principais desse enredo, que une todas essas atitudes antidemocráticas e golpistas que a gente está vendo, são o general Braga Neto, o Bolsonaro e os quilos pretos como os operadores disso. Você citou, e eu estava lembrando isso durante o dia, uma das primeiras notícias sobre o 8 de janeiro foi justamente o impossível envolvimento de quilos pretos no ataque, na invasão dos prédios. Então, assim, havia até hoje uma dificuldade, pela parte dos investigadores, pelo menos uma crítica de parte da sociedade, de linkar o 8 de janeiro com essa trama golpista que ocorreu no final do governo Bolsonaro. Hoje essa dificuldade não existe mais. Hoje está muito claro que as duas coisas são a mesma coisa, os mesmos personagens que estavam envolvidos, ao ponto de que você tinha o general Braga Neto articulando na casa dele esse plano de assassinato do Lula, do Alexandre de Moraes e do Geraldo Alckmin, e falando para os golpistas que estavam em frente ao QG do Exército não desmobilizarem. Você tinha o general Mário Fernandes, que era o elaborador do plano, da parte operacional, inclusive com um documento feito, impresso no Palácio do Planalto, para que esses assassinatos ocorressem, financiando e apoiando gente no QG de Brasília e em São Paulo. Isso está documentado pela Polícia Federal. Então assim, esses elos se fecharam. Hoje a gente sabe que esses dois planos são a mesma coisa. Ele não deu certo durante dezembro e a gente não tem ainda muito claro. Por que não aconteceu? Porque eu acho que o ponto que ainda tem que se esclarecer é por que o Jair Bolsonaro não assinou a minuta, porque o que está estabelecido é que se o Bolsonaro tivesse assinado essa minuta teria havido de fato a ditativa de golpe. Porque está, inclusive na investigação de hoje, fica mais claro aquela história envolvendo um outro personagem importante do Exército que é o General Teófilo, comandante do Comando de Forças Terrestres do Exército, que é um dos comandos mais poderosos do Exército brasileiro. Esse cara se reúne com o Bolsonaro no dia 9 de dezembro, cinco dias antes dessa tentativa de sequestro, assassinato, enfim, do Alexandre de Moraes, e diz que se o Bolsonaro assinasse, ele ia cumprir, ele ia fazer. Ele tem seu guarda-chuva dele e os filhos pretos. Então assim, esse é o único mistério que resta para mim, particularmente. Por que o Bolsonaro não assinou? Porque tudo está claro hoje em dia. É, me parece que não assinou porque não teve o apoio total dos chefes, principalmente do Exército. Ele tinha o apoio do Garnier na Marinha. Ele tem a Marinha. E alguns generais, mas não todos. A aeronáutica fica meio titubeia e o Exército cai fora. Não tem o Freire Gomes. É, o Freire Gomes fica no meio do caminho, né? Tanto que ele é xingado pelo Braga Neto.